Música Bem ao longe vi a multidão Que seguia Jesus de Nazaré Pude perceber em meu coração O desejo de tocá-lo pela fé Tanto tempo faz, tudo já gastei Me restou somente crer Basta tão somente eu lhe tocar Deste mal sarada eu serei Um toque na orla do teu manto Faz o milagre acontecer Um toque de fé, se eu sou o meu pranto Me vir transbordar do seu poder Um toque na orla do teu manto E a minha vida transformou E o maior milagre foi ouvir Filha, vá em paz Bem ao longe vi a multidão Que seguia Jesus de Nazaré Pude perceber em meu coração O desejo de tocá-lo pela fé Tanto tempo faz, tudo já gastei Me restou somente crer Paz, tudo já gastei Paz a tão somente eu lhe tocar Deste mal sarada eu serei Um toque na orla do teu manto Faz o milagre acontecer Um toque de fé, se eu sou o meu pranto Me vir transbordar do seu poder Um toque na orla do teu manto E a minha vida transformou E o maior milagre foi ouvir Filha, vá em paz A tua fé te salvou Um toque na orla do teu manto E a minha vida transformou E o maior milagre foi ouvir Filha, vá em paz A tua fé te salvou Filha, vá em paz A tua fé te salvou Filha, vá em paz A tua fé te salvou E a tua fé te salvou Filha, vá em paz Filha, vá em paz Filha, vá em paz Filha, vá em paz